Te amamos tanto Te queremos mais que o ouro Faz de novo Faz de novo Temos um chamado Sermos filhos que anunciam Teu renovo Teu amor Te amamos Te queremos mais que o ouro Faz de novo Faz de novo Temos um chamado Sermos filhos que anunciam Teu renovo Teu amor Pode vir Se aproxima A mesa posta está Que não quis Deixou lugar Pra você Sem par Venham todos Venham já Ele preparou lugar Fez um caminho Pra trilhar Com Ele vou Reinar Com Ele vou Reinar Com Ele vou Reinar Aba 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 Obrigado.